Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog no ar. Hoje é sexta-feira e eu vou gravar vlog pra vocês do meu dia. Tem uma cena de amor aqui. Olha que coisa mais linda! Bom dia, amor! Bom dia, bom dia, bom dia! Fazendo carinho na Pérola, porque ela faz um escândalo quando a gente acorda e tem que fazer carinho, pegar no colo, tratar igual criança. Gente, nós vamos fazer... eu nunca sei falar esses nomes, mas nós vamos fazer o Ifo. Tá, falou certo. É, falei certo? Então nós vamos fazer o Ifo. Pega a manica, por favor, amor, tá aqui embaixo. E eu vou ver se vai dar certo. Eu fiz uma vez só, comprei a máquina... eu tava até gravando vlog o dia que eu comprei a máquina junto com vocês. E aí agora eu vou fazer pra gente tomar café e vamos ver se vai ficar bom. Gente, coloquei aqui. Eu vou deixar pra vocês a receita no box aqui de informações, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Então eu coloquei tudo aqui e já coloquei aqui, ó, a Weifeira pra esquentar. Tá quente já. Vamos ver se vai dar certo. Gente, ficou pronto, mas ficou meio feio, coitadinha. Ó, ficou meio murcho. Mas tá bom. O importante é que deve estar gostoso. Você só corta ao meio porque ele vem dois. Vamos ver se ficou bom agora, né? Porque bonito, coitado, não ficou. Ainda ficou com uns furos aqui, ó. Mas tudo bem. Gente, eu como com... combina. Eu tô comendo com nata, o Bruno tá comendo com requeijão e minha mãe tá comendo com mel. É porque eu tava comendo com maionese, aí maionese não... Não combinou. Não ficou muito, né? É que maionese, na verdade, pra mim não combina com nada doce, mas o Bruno gosta. E aí eu como com nata. Pra mim combinou porque nata não é salgado, né? Maionese já é salgado. Então ficou bom, gente. Gente, experimentem aí. Tem três opções. Mel, nata e requeijão. Qual que vocês preferem? Gente, essa semana eu tô em função de fotos. Porque eu quero mandar revelar as fotos que eu tenho aqui no meu celular, no meu computador. Então agora eu tô passando as fotos do celular pro computador. O ruim é que o iPhone, ele deixa tudo bagunçado, assim, né? Abre nessas pastinhas doidas aqui e fica tudo bagunçado. As fotos, com print, com um monte de coisa. Mas tudo bem. Tô passando aqui. Daqui a pouquinho eu vou separar algumas fotos e vou mostrar pra vocês. Chegou a hora do almoço na nossa humilde residência. E hoje temos o quê? Escondidinho. Olha lá, nós. Tudo bom? Ó o Bruno pronto pra comer ali, ó. Escondidinho de batata doce com carne moída. Hum, minha mãe que fez, gente. Deve tá bom, hein? E aí tem arrozinho. Pra quem gosta de comer escondidinho com arroz. Voltando na organização das fotos, gente. Já separei aqui, ó. Por ano. E agora eu vou separar uma pastinha de fotos para revelar. Que eu tenho algumas pra revelar também. Então aqui tudo 2017. Ainda não separei por assuntos, mas isso eu faço depois. 2018. Aqui 19. Uma pastinha das nossas férias. E aqui a pastinha de 2020, que praticamente só tem cachorro. Foi só isso que eu tirei de foto esse ano. E aí eu vou separar agora, porque eu vou mandar revelar e vou contar tudo pra vocês. Gente, vocês viram que eu tô desde ontem aqui separando essas fotos, né? Quando a gente passa do celular pro computador, quem tem iPhone sabe que vira uma bagunça. Aí separei as fotos só da câmera, só das coisas que eu tirei mesmo, né? Separado de print, separado de tudo. Agora eu vou separar as fotos pra revelar. E eu vou revelar mais de 1.500 fotos, gente. Sim, eu sou aquelas vovós que você chega na casa e ela taca ali álbum de fotografia pra todas as visitas verem. Eu sou bem dessas. Eu amo revelar fotos. E já quero separar as minhas. Só que uma vez, um tempão atrás, gente, eu tinha achado um site desses malucos da internet que tem promoção. E eu revelei várias fotos numa promoção que eu tinha achado lá. E não era em papel fotográfico, não era revelação química. Então, assim, a qualidade das fotos ficou muito baixa. Eu não gostei. As fotos não ficaram com cara de foto mesmo, sabe? Aquela coisa nítida, o rosto, os olhos nítidos, assim. Ficou tudo meio borrado. Ah, eu não gostei, sabe? E como foto é algo que fica pra sempre, porque, assim, quando a gente revela, as fotos duram anos nos álbuns, né? Pra sempre, praticamente. Então, é claro que eu não vou querer revelar de novo nessa qualidade inferior ali, nunca mais na vida. Eu vou revelar na G&A, gente. G&A é um estúdio de fotografias lá da minha cidade. Se você for de Videira e região, tem certeza que vocês conhecem. É o estúdio de fotos mais famoso ali da região de Videira, lá em Santa Catarina. E eu vou revelar com eles, porque eles têm papel fotográfico, eles têm revelação química e é foto de verdade, gente. Não é essas porcaria que a gente encontra em qualquer lugar, não. É foto oficial. Então, como eu falei, é uma lembrança, é uma recordação que vai ficar pra vida inteira. Querendo ou não, foto é a única coisa que a gente tem no nosso passado, né? A única coisa, assim, você faz o aniversário, o casamento, tudo passa. Mas a única coisa que fica são as fotos pra gente guardar. Eu falei, não, quero revelar com qualidade, quero fazer revelação em papel fotográfico. Então, a qualidade deles é impecável, gente. Impecável mesmo. Vou separar todas as fotos quando eu tiver as 1.500 fotos separadas e vou mostrar pra vocês como que é fácil enviar. Vocês podem enviar da onde vocês morarem, não precisa ser em Videira. Eles mandam por transportadora, por correio. Eles mandam pra sua casa em todo o Brasil. Então, não precisa ser só lá da minha região, lá de Santa Catarina, não, tá bom? Tanto que eu moro aqui no Espírito Santo e tô encomendando as fotos com eles, porque realmente vale muito, muito a pena. Então, quando eu estiver enviando as minhas 1.500 fotos, eu mostro pra vocês como é fácil de fazer. Olha só, gente. Tô separando aqui as fotos de 2018. Já tenho 95 fotos, mas eu vou separar muitas fotos ainda. São 1.500 ao total, mas eu vou revelar de 2016, 17, 18, 19 e 20. Então, eu vou dividir 1.500 fotos nesses anos todos. E aqui é só do meu celular. Ainda tem o celular do Bruno, que eu vou escolher. Gente, eu sou apaixonada nessas fotos que eu fiz lá em Iriri. Olha, da viagem que a gente fez pra lá. Nossa, tem umas fotos lindas. E quando a mãe tá em casa é assim, ó, pipoquinha pra gente na boca. Comer pipoca, enquanto a gente continua trabalhando mais um pouquinho aqui e separando fotos. Gente, vocês sempre pedem pra mostrar as coisas que a gente compra no mercado. O Bruno acabou de voltar do mercado e a gente não tem feito compra, assim, do mês todo, sabe? Pra gente faz compra rapidinha, vai no mercado, compra coisa da semana e volta. E aí, até eu tô aqui, ó, álcool. Esse álcool, gente, eu coloco no pano e dou banho em todas as embalagens. Tudo que tiver, eu dou banho de álcool, gente. Aqui tem ovos, ó, em tudo. Até no saco de pão eu passo álcool. Então, eu vou mostrar o que a gente comprou hoje. E aí, eu mostro pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver mercado. Pode falar? Pode. Gente, chegou na gráfica. As coisas que eu fico feliz na vida. Foto-livros. Rapaz, que rapaz bonito, hein? Bonito, né? Moça bonita. Que gato, hein? Eu fiz um foto-livro, gente, das nossas fotos lá de Gramado, de 2017. Não vou mostrar tudo pra vocês, não. Mas olha como fica bonito. Nossa, créditos pra fotógrafa, que ela foi... Ai, a Ana foi sensacional, né? Ah, ela foi sensacional, Ana. Você pegou sempre o meu melhor ângulo, viu? Parabéns. E aí, também, chegou, gente, de cliente, ó. Esse daqui é de cliente, esse daqui é de cliente. E esse daqui, gente, ó, é do cliente. Olha a linha que eu tenho. Cadê? Outro meu? Não. É do Dudu. Do meu afiliado. Caraca, que foto linda. Fofo, né? Aí, aqui tem ele nascendo. Fer, estou pedindo direitos de imagem. Deixa eu passar uma aqui, ganhando o neném não é muito agradável, né? Peraí, o Gui tá pelado, pô. Olha, gente, a Fer fez um álbum de um mês com as fotos, assim, caseiras mesmo, de celular, sabe? Vocês sempre perguntam se dá pra fazer foto com celular e dá, gente. Olha que lindo. Bem-vindo, Eduardo. Tão lindo, né? Esse daqui é um tamanho 25 por 25. Igual o meu e o do Bru. Garota propaganda laço de vento. Gente, se vocês não sabem, eu tenho uma empresa que faz esses fotolivros e dá pra fazer tanto com fotos de câmera profissional, quanto de fotos de celular. Vou deixar pra vocês o Insta aqui, pra vocês conferirem, tá? É a laço de vento. E aqui no box eu vou deixar o WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar que eu respondo vocês e aí vocês encomendam um álbum pra vocês também. E agora, gente, eu vou gravar pra vocês as coisas de mercado. Compramos pouquíssima coisa, como eu falei, só pra semana mesmo, porque tem muitas coisas que já tem em casa, né? Deixei até o paninho aqui no canto que eu vou colocar já pra lavar. Aqui um bolinho desses formigueiros, que eu adoro comer com nata de manhã, vocês sabem. Tomate e alface, que o Bruno vai fazer hambúrguer depois. Batata palha. Bolachinha. Bolachinha também, eu amo essa laca, gente. Já dei a dica pra vocês comprarem, ela é maravilhosa. E esse daqui também, já dei a dica pra vocês comprarem esse maxi de ovo maltine aqui, gente. É, ó, maravilhoso. Esse é meu preferido. E o do Bruno é esse de cookies. Então ele compra dois pra mim, dois pra ele. Amanditas, meu Deus, a gente só vai comer porcaria nesse final de semana. Amanditas, hambúrguer. De saudável temos alface e tomate, acabou. Aqui o Bruno comprou dois desodorantes pra ele, ele usa esse daqui da Adidas. Milho para pipoca. Pipocazinha. Quem lembra da Isabela comendo pipoca, gente? Era um meme no YouTube. Milho de pipoca. Farinha de fubá pra minha mãe fazer polenta, porque nessa casa em dois anos nunca entrou farinha de fubá, porque eu não sei fazer polenta. Ovos. Álcool não, porque já, né? Aliás, álcool sim. E nesses dois anos eu acho que nunca o Bruno comprou seis garrafas de cerveja. Nunca na vida, porque a gente não bebe quase nada. Por quando a gente faz churrasco, tipo, a gente divide uma garrafinha, eu e o Bruno. Pra vocês terem ideia. E agora ele comprou algumas, porque a mãe tá aqui, às vezes a gente gosta de tomar uma cervejinha. Ketchup. E duas farinhas de trigo. E é esse o nosso mercado, gente. Super rapidão, nada demais, mas é isso que temos para hoje. Hora do mestre cuca! Que delícia, amor! Ó, produção em massa de hambúrguer. Que delicinha, hein? Delicinha! Olha que lanche mais lindo, com direito a gergelim e tudo, gente. Gente, esse meu noivo tá muito Masterchef, não é mesmo? Olha que delícia! A gente parou de pedir comida fora, gente. A gente pede, tipo, no máximo uma vez por semana. Porque antes a gente pedia, tipo, três, quatro vezes por semana. Aí a gente começou a fazer lanche em casa, e a gente parou de pedir dinheiro... Pedir dinheiro! De pedir lanche fora e gastar dinheiro. Eis que eu quero um vinho, e não achamos o nosso saca-rolhas. Aí o Bruno tá fazendo o quê? Abrindo com uma chave de fenda. Será que vai dar certo, amor? Vai. Acho que vai. Ô, Deus! Vamos ver. Aê! Temos um vinho! Sem rolha, mas temos um vinho! Beleza, gente? Como é que é o nome quando é concluído com sucesso? Concluído com sucesso. Tarefa concluída com sucesso! Temos um vinho! Gente, eu tô pescando de sono agora, são meia-noite, exatamente. E eu estou aqui, separando fotos. Separei... O Bruno tá jogando, tá? Se ele falar alguma coisa, inclusive palavrão, é porque ele tá jogando. É... Eu tenho 5.200 fotos do meu celular de 2018. Dessas 5.200, eu separei 250. E agora eu tenho que separar do Bruno, do celular do Bruno, que as fotos do celular dele estão no meu computador. E só do celular do Bruno, de 2018, pra eu olhar e separar, nós temos um total de... Tô até com medo de abrir, pra falar bem a verdade. 6.500 fotos. É... Isso que é assim, são fotos pessoais, tá? Não tô nem contando foto que eu faço pro Instagram, foto que eu faço pro blog, fotos que eu faço, assim, é... Sei lá, foto livro, essas coisas, assim, de trabalho mesmo, não. São tudo fotos pessoais do nosso dia-a-dia, da nossa rotina, em casa, com os cachorros, passeios, enfim. Então, eu tinha 5.200, eu separei 250. E agora o Bruno tem mais 6.500 fotos, pra eu olhar uma por uma, e separar uma por uma. Mas eu amo fazer isso. É... Eu já tinha feito uma pré-seleção, mas eu decidi que, como eu vou revelar tantas fotos, vale mais a pena eu começar do zero, separar todas as que eu realmente quero e tudo. Então, bora lá, que temos muito serviço. Mas eu não vou terminar hoje, né, gente? Óbvio. Tô caindo de sono já. Caindo de sono. Eu tomei aquele copo de vinho, minha mãe me ajudou, claro, né? Não tomei sozinha. Mas então, você sabe quando vai dando uma moleza? Então, eu vou me despedir de vocês por aqui, e quero saber se vocês estão gostando, gente, dos vlogs que eu estou gravando pra vocês todos os dias. Hoje é sexta, foi o último dia da semana. O único dia que eu não gravei vlog foi ontem, que foi na quinta. Ai, tô com coceira bem aqui na ponta do nariz. Ontem foi quinta-feira, e ontem eu não tava legal, eu acordei ruim, eu acordei mal, eu tava mal-humorada, eu não queria falar com ninguém. Aí eu falei, ah, não vou gravar vlog, porque hoje eu não tô legal. Mas hoje sexta, novo dia, né? Um novo dia de um novo tempo que começou. Aí eu comecei a gravar de novo. Eu quero saber se vocês estão gostando dos vlogs ou não. Se vocês estão achando muito repetitivo, porque eu tô só em casa, na quarentena e tal. Se tiverem achando repetitivo, eu dou uma pausa, paro de gravar vlog, invento outras coisas pra gravar pra vocês. Então, me avisem pra eu saber, tá bom? Então, eu vou dormir, gente. Tô caindo de sono. Não sei se vou gravar vlog fim de semana, talvez eu grave sábado e domingo num dia só. Porque no final de semana, eu tento, assim, não trabalhar, tento ficar mais de boa. Mas, como não dá pra sair de casa, não tem o que fazer. Então, eu fico sem fazer nada mesmo. E daí não tem graça gravar pra vocês. Mas eu provavelmente vou ocupar meus dias separando fotos pra revelar no GIA. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Eu tô, assim, ó, vidrada em separar fotos. Separe as suas também, gente. Eu acho que, assim, fotos é a única coisa que fica. Todas as outras coisas passam, mas fotos é as coisas que ficam. Então, as lembranças, as recordações, a gente tem por fotos, né? A arte de congelar momentos. Então, separe suas fotos, revele suas fotos. A GIA tá com preço muito bacana. Eu ainda não mostrei no site, porque não terminei de separar, mas no próximo vlog, com certeza, eu vou mostrar pra vocês. Eu mandando todas as fotos pelo site. É papel fotográfico, é profissional, é impressão química, é foto de verdade, com qualidade, assim, 100%, tá? Eu tô indicando algo pra vocês que é de qualidade, senão nem vim aqui e abri minha boca pra falar. Chega de falar, meu Deus do céu, quase cinco minutos nesse take. Um super beijo, Deus abençoe vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vlogs quase todos os dias nesse canal. E tô postando vlog direto, vídeos direto pra vocês, todos os dias. Eu tava postando só três vídeos por semana. Aí essa semana eu voltei com tudo, gravando um monte de coisa. Não sei até quando vou conseguir dar essa pauleira de vídeo, mas enquanto tá tendo, minha filha, aproveita, assiste, que por enquanto tá tendo vídeo todo dia nesse canal, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês me sigam lá no Insta também e manda esse vídeo ou esse canal pra uma amiga sua e pede pra uma amiga sua se inscrever aqui no canal pra gente crescer essa família e bater logo os 100 mil aí que um dia chega, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.